E o nosso Mala Pronta de hoje é em São José do Barreiro, uma cidade com pouco mais de 4 mil habitantes. Uma daquelas cidades pequenas do Brasil, onde a gente pode encontrar aquele descanso merecido, sabe? A região era a rota alternativa para os tropeiros que passavam por ali no século XVIII carregando ouro. Um trecho barrento no caminho deu origem ao nome da cidade, unido a uma homenagem a São José. O povoado foi fundado em 1820 pelo coronel João Ferreira de Souza, Alferes José dos Santos e Capitão Fortunato Ferreira Leite. Vamos conhecer um pouco mais dessa cidade, então? Olha aqui, o Rogério está nos esperando, ele é presidente da Contur. Tudo bem, Rogério? Já começa logo, então, explicando para a gente o que é a Contur. O Contur é o Conselho Municipal de Turismo, né? Cada cidade tem, não são todas que tem. A gente tem em São José do Barreiro, a instância turística, a gente tem o Conselho Municipal de Turismo. Então você é a pessoa mais indicada para nos falar um pouco mais sobre essa cidade, sobre a história dela? Não sei se é a mesma indicada, nenhuma delas. E aí, o que a gente pode esperar de São José do Barreiro? Como a gente sabe, as cidades, elas crescem em torno da igreja, e aqui a igreja é a matriz da cidade. Fala um pouquinho para a gente sobre ela, quando que ela foi fundada. Então, também tem a ver com a história da fundação da cidade, do próprio João Ferreira, que doou as terras, e ele foi um dos incentivadores, um dos doadores para a construção da igreja. Ela tem como data, marcada na frente, 1881, mas é uma história ainda muito... As pessoas dizem que é o final, ela teve algumas alterações, em 1881, seria esse final da forma como a gente conhece hoje. Mas que, na década de 1830, já teria se iniciado a construção. Dentro da igreja estão os restos mortais do Coronel João Ferreira de Souza e de sua esposa, Dona Maria Rosa de Jesus. Um dos altares laterais exibe uma imagem de Nossa Senhora da Solidade em Madeira, trazida de Portugal. E para os turistas, o que os turistas que vêm até São José do Barreiro, o que eles podem encontrar aqui? Então, além de tudo isso, a história do café, a gente tem muitas fazendas, muitos casarões, muitas tradições, a cultura viva. E temos a Serra da Bucaina, né? São José do Barreiro é a porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Bucaina. Então, são muitas cachoeiras, muitas trilhas. A gente recebe aí, em todos os finais de semana, grupos de 4x4, de mountain bike, pessoal do trekking. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente tem uma rampa de voo livre, né? No alto da serra, a 1.700 metros de altitude. Muitas cachoeiras, muitas cachoeiras. Então, tem muita coisa para se fazer aqui. Ou seja, o turista que vier até aqui, então, vai sair um pouco mais sabido da história do Brasil e ainda vai se divertir, relaxar, descansar ao pé da serra. Sem dúvida. E além disso, como eu falei, tem a cultura, tem muitos eventos, o pessoal na internet pode acompanhar a nossa agenda. A gente tem um projeto que acontece todo mês, já deixando um convite. O projeto Música e História na Igreja. Todo mês é feito um concerto, então a gente recebe quartetos, cameratas, orquestras, piano e violino, cantores. E sempre há uma apresentação sobre a história da cidade. Cada mês um tema. Então, é só ficar ligado que vai surgir muitas oportunidades para vir conhecer São José do Barreiro em uma data ainda mais especial. Bom, enquanto você não vem até aqui, então, continue comigo nesse passeio, conheça pela telinha e quem sabe não dá aquela vontade de vir até aqui. Do século XX, época em que o café dominava a economia brasileira, ficaram os grandes casarões no centro da cidade. E não muito longe, as fazendas cafeiras. Música E nós vamos conhecer agora a fazenda Pau d'Alho, que é uma das mais importantes do ciclo cafeiro aqui no Vale do Paraíba ou até mesmo do Brasil. Quem vai me explicar mais sobre essa fazenda é o Vitor, que é monitor aqui, né, Vitor? Começa contando para a gente a história dessa fazenda. Ela foi construída entre 1814 e 1818 pelo coronel João Ferreira de Souza. E era mais como se fosse uma empresa mesmo do café, porque ele não vivia aqui, a casa é até mais simples. É, isso que eu vi. A casa não é tão, assim, grandiosa quanto muitas fazendas que a gente vê por aí. Então era mais um escritório, digamos assim. Ele vinha para cuidar dos negócios e voltava para casa. Onde que ele morava na época? Ele morava em Resende. Lá, então, que ficava a grande fazenda dele? Eu acho que ele não tinha uma fazenda. Ele tinha a casa dele lá. Ele tinha cinco fazendas aqui na cidade. Cara, rico, né? E aqui, então, era onde ele vinha e dormia. Quantos quartos tem a casa? O que possui a casa? A casa tem quatro quartos. Tem alguns móveis ainda da época. E é mais a... Para ver mesmo, é mais a estrutura, a arquitetura da época. O Vitor estava me dizendo que em 2012 a fazenda sofreu um saque. Então, boa parte dos móveis que existiam aqui foi roubada, né? Sim, os móveis, alguns maquinários também da época. A fazenda, cercada por fortes muros de pedra, tem 36 hectares e chegou a ter mais de 300 escravos. Em 1968, foi tombada pelo IPAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vitor, aqui a gente está numa das entradas que eu imagino que era por aqui que passavam as carroças, porque você já me disse que esse era o espaço onde ficava o café para secar, né? O que tem aqui, além desse espaço? Aqui a gente consegue ver ali a tulha, onde era feita a limpeza do café. Lá em cima é uma senzala, uma das senzalas. Na época era uma coisa só, sem as divisões. Aí quando vieram os colonos, é que foi dividida. Então, lá onde os escravos dormiam. E ali, daquele lado? Ali é a tulha, onde eles faziam a limpeza do café. Embaixo também tinha outra senzala? Embaixo é outra senzala. E, Vitor, esse lugar está aberto à visitação? Como que a pessoa pode fazer, se ela quiser vir e ver toda a estrutura, saber um pouco como funcionava? Então, eu estou aqui de quinta, sexta e sábado, das nove às quatro. No sábado eu fico até as seis. E no domingo é agendado. E aqui em São José do Barreiro existem várias fazendas. Muitas delas a gente não pode visitar, outras podemos visitar. No entanto, eu estou em uma agora que você pode até se hospedar. E é isso que eu vou fazer. A noite já está caindo e amanhã você continua aí comigo. Nós vamos fazer as atividades aqui da fazenda. Ordem a vaca, andar a cavalo, mas não saia daí. É daqui a pouco. E é um novo dia aqui em São José do Barreiro. Um novo dia na fazenda São Francisco. E eu disse que eu ia fazer as atividades aqui da fazenda, não disse? Olha só. Eu já vou começar tentando. Eu vou usar a palavra tentando, porque eu não sei se eu vou conseguir ordenhar uma vaca. O Guilherme já está ali com toda a prática e ele que vai me ajudar nisso aqui. Guilherme, eu estou vendo que você não está usando o banquinho. É a primeira vez que eu vejo isso, eu acho. Não precisa de banco? Não, eu acho que não. Alguma precisa. Você já acostumou? Não, dependendo da vaca, precisa do banquinho. Alguma sim. É? É. Vocês acham que eu consigo fazer aí assim, desse jeito? Olha, eu passei boa parte da minha infância passando férias na roça e toda vez que eu tentei, eu nunca consegui. Aqui no programa, fazendo lá em São Lourenço, eu consegui um pouquinho uma vez. É lógico que nunca com a prática deles, né? Mas, olha, pode conseguir. Eu não sou boba nem nada, né? A gente está acostumada a tomar aqueles leites de caixinha que são bem ralinhos. Eu vou aproveitar que faz muito tempo que eu não faço isso. Olha, copinho aqui especial. Vou tomar um leite puríssimo diretamente da vaca. Posso colocar aqui? Olha só, gente. Já saí quentinho, com aquela espuminha que eu adoro. E eu vou parar por aqui, tá? Não vou me arriscar mais não, porque se depender de mim, a gente vai ficar aqui até meio dia. Vamos deixar ele com a agilidade dele, porque depois que ele termina, o bezerrinho ainda vai mamar e o bezerrinho está com pressa, né? E agora eu vou participar da alimentação dos gansos. O Guilherme foi lá buscar a comida. É milho? E aí eu sei que eles vão fazer aquela algazarra, né? É só jogar em qualquer lugar? Lá? Ah, tem um espacinho ali para eles, olha. E eles já sabem, viu, gente? Joga aqui nessa parte de cimento aqui, é? Ah, até que eles são calminhos. Eu já vi galinha fazendo mais bagunça que isso. Fala o que você está achando da refeição de hoje. Eu estou assustando os bichinhos. Bom, Guilherme, vou deixar você aí com eles, porque eles estão me estranhando. Eu vou continuar conhecendo a fazenda. Obrigada, viu? O turismo rural traz aos moradores urbanos a possibilidade de passar por experiências vividas diariamente pelo homem do campo. E esse é um dos propósitos da Fazenda São Francisco. Bom, eu, por enquanto, só ordenhei a vaca e dei o milho lá para os gansos. Daí eu vim aqui para a sala e chamei os proprietários da fazenda para a gente conversar mais sobre esse lugar. Ele é o Walton e essa é a Eliana. São casados, moram no Rio de Janeiro, mas estão sempre aqui. E eles vão nos explicar essa história direito. Walton, quando que a história dessa fazenda começa? Você me disse que seu pai comprou, você tinha apenas 4 anos. Isso. A fazenda do meu pai era em Queluz e a fazenda dele foi desapropriada em Queluz para a fazenda em Adutra. Então, com isso, pagaram bem. Aí ele pôde comprar essa fazenda, que era uma fazenda muito grande. Tinha, na época, 400 alqueiras e estava à venda há muitos anos. Não tinha recuperado ainda da crise, depois poça, fim do ciclo do café e tudo. Então, nós viemos para cá e eu fui criado aqui. Cheguei aqui com 4 anos de idade. A fazenda São Francisco é mais antiga da região. Ela data de 1813 e chegou a ficar bem deteriorada por conta do tempo. Nessas fotos, podemos ver como ela estava há anos atrás. E esse garotinho na foto é o Walton, ainda bem pequeno. Mas a fazenda passou por uma grande reforma e está conservada, como tantas outras da região, e prontas para receber tanto hóspedes quanto apenas visitantes. E quando começaram juntos com essa história de turismo aqui na Fazenda São Francisco? Então, o turismo veio por conta de uma deficiência da fazenda, da fazenda como um todo, para suprir, na verdade, tudo o que a casa e as terras precisavam. E a um convite daqui, do então vice-prefeito da cidade, nós resolvemos abrir para o turismo e começamos apenas como meio de hospedagem. E assim ficamos como meio de hospedagem durante muitos anos, até que em torno de 2008, chegou o SEBRAE e o SEBRAE fez alguma modificação aqui e, inclusive, implantou o sistema de visitação para os não-hóspedes. Então, quer dizer, as pessoas que ficam hospedadas na cidadezinha, elas também têm possibilidade de conhecer a fazenda através desse programa. São diversos programas dentro do roteiro. O turista pode apenas vir para conhecer a fazenda como patrimônio histórico e os espaços que existem nela, como a sala de memórias que guarda muitos objetos antigos e até fronhas que foram usadas pela princesa Isabel. Há também uma pequena venda com produtos e doces caseiros feitos aqui mesmo. E da paixão do proprietário surgiu o Museu Armando Viana, um importante pintor da década de 30. Ao longo dos anos, Voughton adquiriu muitos quadros e até estabeleceu uma amizade com o pintor e com a família, que chegou a colaborar com a criação do museu. Armando Viana tem um outro significativo para nós, porque Armando Viana era a mãe dele que tinha sido escrava, escrava forreada. Em 1888, na libertação do escravo, ela foi forreada e depois ela se casou com o português. E conseguiu organizar a vida dela. Então, para nós, Armando Viana é muito importante, pelo sangue africano que ele tem. Então, a gente está, como essa fazenda foi feita por escravo, então foi o nosso elo, foi a nossa ligação com a cultura africana e trazer o Museu Armando Viana para cá. Manter a história realmente dá muito trabalho, né? E vocês, além de manter a história, restaurar a história, vocês também fizeram parte da restauração da Mata Atlântica, da preservação da Mata Atlântica, doaram um pedaço de terra para a humanidade, como o Voughton falou, e tem um selo. Conta um pouco dessa história para a gente. Isso ainda está em processo de implantação. É uma RPPN, que significa Reserva Particular Preservada Natural, Patrimônio Natural. Uma RPPN. É um trecho da Mata Atlântica que está em processo dessa RPPN, de institucionalizar isso, na verdade. Então, são 12 hectares, não é um trecho tão grande, mas é de uma Mata Atlântica primitiva ainda, que nunca foi tocada. Val, eu gostaria que você dissesse o que você acha de São José do Barreiro, as suas perspectivas sobre a cidade. Bom, o Barreiro já passou por todos os ciclos que você pode imaginar, né? Já foi um centro financeiro do Brasil. Essa região do Vale Histórico, na época do café, carregava a monarquia, a corte nas costas, até aparecer o médio paraíba, até o café se espalhar mais. Depois, com o fim do ciclo do café, aí o São José do Barreiro praticamente morreu. Muita gente foi embora, né? E foi morrendo aos poucos. E acabou de quase que ter uma testada de óbito quando a rodovia saiu daqui, a Rio São Paulo. Agora, acho que chegou a vez São José do Barreiro, porque nós vamos fazer aqui, se Deus quiser, continuar fazendo um turismo de qualidade. Não é de luxo, não é nada. É muita simplicidade. São José do Barreiro é a sua ingênia. Eles não existiam, nem vai existir outra igual. E é uma cidade muito bucólica, mas ainda precisa de muita coisa, né? Ainda precisa haver uma estruturação maior do poder público, os empreendedores como nós. Nós precisamos de uma união maior, de um círculo mais dinâmico mesmo, entre os próprios empreendedores, de uma conversação, de um diálogo maior, para fazer acontecer o turismo de qualidade, que é o que a gente quer. E isso já está ocorrendo. E como a minha intenção é mostrar para você que você pode vir até aqui e fazer algumas coisas, né? Como eu já mostrei, ordenhar a vaca, ter esse contato aí com as aves, eu ainda vou continuar. Agora eu estou indo para um passeio a cavalo, né? Um passeio a cavalo, uma cavalgada, que é uma das opções aqui também. Então, bora lá? Vai me ajudar a subir no cavalo? Antes a gente contratou eleva dois dias. Então tá bom. Já estou me preparando para o passeio a cavalo. Volta, conta para a gente qual é o processo. Tem ali uma salinha, né? Onde ficam guardadas as celas. O que é esse espaço? É, é o quarto de arreios na realidade. É uma coisa que a gente viu no filme e fez um igual para... Inclusive para as pessoas mostrarem, para as pessoas poderem ver como é que pode funcionar para você guardar os arreios, né? Eles já estão selados, né? Já estão com a sela. E qual é o processo agora? Só subir e sair? E entregar a Deus, né? Então vamos, eu, você e o Márcio. Márcio, bora me ajudar então a subir aqui. Porque esse é alto, hein? Depois do passeio a cavalo, que foi uma delícia, por sinal, eu fui conhecer algumas árvores da fazenda. E o Valton vai mostrando e explicando cada uma delas. Só de árvores frutíferas são 800. É uma coisa que é muito mágica, que é muito comum no Rio, na Lagoa, e que aqui em São Paulo não tem muito, tem uma bricô de macaco. Inclusive ela está toda florida. Ela dá aquela... Nossa, que linda! Ela dá flores no calmo. Dá flor no chão. Olha que lindo! Qual que é o nome? Flor do abricô de macaco. Que ela dá uma fruta redonda, parece um coité. E que, não sei se macaco come. Cheirosa. Tem um cheiro forte. Posicionar pra vocês verem, olha que bonita. Olha, essa é a árvore do sapoti. Que eu sempre achei que sapoti e kiwi eram a mesma coisa. O Walter já explicou que não. Aqui tem algumas frutinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Olha aqui, ó. Só que essa está verde ainda. E o Márcio está lá em cima. Faz muito tempo que eu não subo no márvore, mas eu vou me arriscar. Eu vou lá procurar uma fruta amadora. Não fui eu que cheguei a colher. O Márcio que pegou pra mim. Também não fui muito alto, não. Tá molinha, né? Tá. Agora eu vou provar. Nossa, diferente de tudo que eu já provei. Mas tem um aspecto de kaki. Assim, a textura do kaki. Adorei. Tem nada melhor do que uma fruta diretamente do pé, gente. Delícia. Essa árvore tem mais de 100 anos. E essa árvore tem mais de 100 anos, gente. Olha que luxo. Já estamos chegando ao fim desse passeio pro São José do Barreiro. E aqui especificamente na Fazenda, como funciona? Pra quem gostou, pra quem se interessou? É muito fácil. Nosso e-mail é fazendasãofrancisco.com.br Através do e-mail nós podemos nos comunicar e fazer os agendamentos, as marcações. Sinceramente, gente. Só uma conversa durante o jantar com esses dois é uma aula de ecologia, de história, de cidadania. Sem brincadeira. Eu aprendi muito. Já queria agradecer. E, Val, não deu tempo de conhecer todas as frutas, né? Porque não dá pra mostrar muito pro pessoal de casa. Mas é melhor assim que o pessoal fica com vontade e vem aqui. Olha, o sapotinho é uma delícia. Super docinho. Na verdade, você viu quatro árvores em oitocentas, né? Então tá faltando algumas, né? Oitocentas árvores. Frutíferas. Só frutíferas, oitocentas. Então, mas tá bom. Já é um bom começo, né? Então venha pra cá, venha pra São José do Barreiro, venha conhecer esse casal maravilhoso, a cidade que é uma delícia. E até o próximo passeio, então. Venha até São José do Barreiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.